O Ritempo dos Marcos, no extremo da mesa, é arquiteto e é doutorado em Teoria e História da Arquitetura, com uma tese sobre a arquitetura do turismo terapêntico, aqui na Madeira. É investigado também, em investigação de estados locais e do Centro de Estudos da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, e é o Presidente da Turização Regional da Ordem dos Arquitetos da Madeira. Salve-me, eu guardo este convite, que agora tenha sido feito um pouco em cima da hora, mas eu queria aproveitar esta oportunidade para vos falar de um tema que me tem acompanhado nos últimos três anos, não porque tenha certezas, ou para reafirmar nem as certezas que tenham sobre ele, mas porque neste momento tenho muitas dúvidas sobre essas certezas que já tive sobre o assunto. O assunto é precisamente o bairro de Santa Maria do Calhau, dizem ser o bairro onde nasceu a nossa cidade. Faz, aliás, agora três anos que aqui neste ajuntário tivemos um encontro sobre arquitetura, reabitação, cidade histórica, em que chamámos colegas nossos do continente, Alexandre Gesta e outros ligados a centros históricos de cidades conhecidas, ditas exemplares, na forma como trataram os seus centros, para nos falar e para nos dar uma ideia do que devia ser feito aqui. Teve aqui a população do bairro, aliás, manifestou-se, protestou-se, nós também nos manifestámos, dissemos o que pensávamos que era necessário. E, na altura, parecia reinar o acordo de que um bairro não se pode chamar bairro se não tiver uma população residente. Isto é, se não tiver crianças a brincar ao fim da tarde nas ruas, se não tiver uma escola, se não tiver uma farmácia. Foi opinião comum também que uma honesta porta em madeira, detalhada por um carpinteiro e pintada por um pintor, isto é, fabricada por artífices, não podia ser considerada por um artista com uma tela em branco, sobre a qual ele vai dar largas à sua criatividade, como estava a acontecer e aconteceu no bairro de Santa Maria. E foi também com opinião comum que um bairro não podia ser só para turistas de beberem, enfim, comerem, passarem férias ou dormirem aos dias. Acontece, porém, que hoje eu já não estou tão seguro destas opiniões que aqui foram discutidas, não é? Estou mesmo convencido que é muito difícil contrariar certas transformações de dinâmicas sociais, económicas e culturais que têm prevalecido. Sobretudo nestes três últimos anos foram foquíssimos, todos sabemos o que aconteceu com o crescimento do turismo na região. Mas, para nós compreendermos um pouco melhor esta minha dúvida, e se calhar para compreendermos melhor as vicissitudes porque passa uma cidade, um bairro de hoje, não há nada melhor do que se facto olhar um pouco para a sua história. E, se vocês me permitem, eu queria dar-vos aqui uma... fazer aqui uma síntese muito rápida do que foi a história deste bairro. É muito curiosa e, se calhar, paradigmática e daqui podemos extrair algumas lições. Começava o envolvimento na Madeira, começa-se em 1425, e a ocupação do Funchal começa também nesta data, com a formação de uma rua à rua de Santa Maria, exatamente de Santa Maria do Calhau, que vai dar nome ao bairro. Finais do século XV, a cidade, isto é, 60 anos depois, três gerações, a cidade está sentida já em dois grupos, Santa Maria, não é? um bairro dos artesãos, de gente humilde, meu físio, e na sede, polarizada aqui na sede, a chamada Igreja Nova, na altura, onde se fixa, é onde se fixa a gente de qualidade. Portanto, fidalgos, mercadores, proprietários rurais, é a nova cidade, o Manuel, e na cidade do açúcar. Em finais do século XV, em 1493, o ainda duque, Dom Manuel, manda então, sobre as ameaças de cruzários e outros perigos, que se faça a cerca. E a cerca, curiosamente, isto é a primeira coisa que nos pode intrigar, a cerca exclui o bairro de Santa Maria, onde viviam esses artesãos. Fecha a nascente, na Ribeira dos Longobos, e um bairro que é a origem da cidade, que é a sua Igreja, Santa Maria do Calhau, e o Corpo Santo, no Cabo do Calhau, transforma-se, assim, num bairro arrabaldino, não é? Como se diziam, hoje, os bairros fora de Morales. Em 1567, os cruzários invadem a cidade, fazem uma destruição terrível, e é chamado o fortificador do reino, Mateus Fernandes. E Mateus Fernandes, a primeira coisa que faz, é propor o desenho de uma grande forte, o forte do Morro da Pena, que tem, e dá origem a que este grande forte, à demolição, praticamente, integral do bairro de Santa Maria. Portanto, o forte instalava-se sobre o bairro, que é hoje a origem, sabe, da nossa cidade. Seriam casas em Madeira, provavelmente ocupadas por mestreirais, e gente de trabalho. Não sabemos qual é a relação. Sabemos que, uns anos mais tarde, em 872, os regimentos de fortificação enviados por Dom Sebastião, que, mais uma vez, propõem intestar a cidade anascente na Ribeira de João Gomes, e isco, continuam a excluir o bairro de Santa Maria. Ora, bom, ao longo do século XVII, a trincheira que se deu ao bairro da frente do mar, acaba de se transformar, de facto, numa morada, é construído o Forte de Santiago, e o bairro é absorvido na cintura geral, que vai fechar a cidade de Alfonjão. E, durante o século XVIII, dá-se no bairro um fenómeno muito curioso, que nós chamamos hoje de gentrificação. No século XVIII, como sabem, sobretudo, o último quartel é o século do vinho, do esplendor da exportação de vinho, e os comerciantes ricos, ou mais enriquecidos, vão pegar na rua de Santa Maria, e vão começar a construir as casas sobradas, que nós hoje lá conhecemos. Há dado-se, portanto, a população, lá está, a população mais humilde, provavelmente desloca-se, é impossível nesta época saber bem para onde, mas, de facto, aqui há um processo claro e evidente de gentrificação, ou afinalgamento, se quisermos falar em português, e não a traduzir em inglês. Bom, o século XIX, as coisas mudam de novo. Temos um testemunho muito engraçado, meados do século, de Isabela de França, no jornal Diário de uma Visita à Madeira, em que ela nos descreve, mais uma vez, o bairro de Santa Maria, meados do século, e diz, para lá dos rios que passam a nascente, que é a Bira de João Gomes, neste caso, havia de antes uma parte muito respeitável da cidade, como pode ser visto, pelo que resta das belas casas que ainda lá existem, mas nos últimos anos, it has been abandoned to the lower places, diz ela, estou a traduzir em inglês, and has become a perfect rookery. Rookery, no inglês, porque há o século XIX é um selado, é um lugar mal frequentado, até, instituição, etc. O bairro ganhou, diz ela, a alcunha de Brasil, nos tempos da guerra, da independência deste país, devido à imunidade dos seus habitantes, aqui do bairro, aos soldados de Lisboa. Portanto, como veem, o bairro está transformado, em meados do século XVIII, numa espécie de gueto, mais uma vez, um bairro popular, um gueto, na cidade do Fonchal. Ora bem, no decorrer do século XIX, o bairro recebe, de facto, a gente faminta, que vem ficando sem terra, e que vai chegando ao porto do Fonchal, a pouca que consegue de empêgo, na indústria da cana, na indústria portuária, a pouca que consegue, fixa-se ali, porque não há mais laborários no Fonchal, nunca existiu, na história do Fonchal. E a outra parte, em migra, para a América do Sul. Em grande parte, em migra, para a América do Sul. Em 1910, em plena-se a República, chegar ao Fonchal, que é a terra, e a atitude dele, em relação ao bairro, é por isso, simplesmente, em plural, não é as grandes avenidas, os grandes bolovares, passam à margem, e o bairro, lá fica, intacto. Não é atravessado por nenhum bolovar, há uma rua, a rua 55, salvo erro, que atravessa, no Tardós do Porto Santo, à frente do Porto de Santa Maria, para ligar um parque à Parisiense, que ele faz, ali em cima. Em 1930, o bairro começa a ser um bairro turístico. Eu digo, começa a ser um bairro turístico, porquê? Porque o Major Reis Gomes, um homem que vive na esteira da Casa Portuguesa, e do Raulinho, no belo livro As Casas Madeirenses, descobre o bairro pitoresco e turístico, e dá uma descrição muito viva, de uma rua, onde chovia todas as tardes, se eu tiver tempo, gostava de vos ler, porque é muito engraçado. Diz ele assim, Na rua, chovia à tarde, mesmo no pino do verão. Os transiuntes já sabiam e afastavam-se das paredes para não serem colhados. Era a hora em que as mulheres e crianças, com latas e regadores, davam a ração de água das cisternas às plantas dos seus piados. O tratamento das flores era um rito em cada casa. A abdução e simpática dão um grato para os sentidos e a doçador dos costumes. O tratamento das plantas e das gaiolas dos melvos que cantavam à profia entre as frescas trepadeiras era escola de bondade. Formava as mães cuidadosas e parece até que aos homens tirava a queridez do vinho. Isto é, de facto, o bairro típico, o bairro que parece ser visitado pelo turismo e o Major Reis como nos defendia, a pobreza do bairro, a sua vida cotidiana, de homens avinhados, mulheres que regam flores. Isto estava traçado, digamos assim, os princípios de um bairro que tem, 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 mas em 1959, eis que há outro episódio dramático ou outro pronúncio de drama de destruição integral do bairro no plano, desta vez, do urbanista Faria da Costa que decide que o bairro deve ser arrasado e substituído por blocos habitacionais entre os 4 e 10 pílios, agora sob influência da Carta de Atentos. Não foi para a frente e, 10 anos depois, chegou ao Funchal, que todos sabem, em 1969, a equipe do Rafael Botanho, que já vai considerar este bairro como algo, como eles dizem, a defender, recuperar e a revitalizar as áreas urbanas de qualidade, devem ser revitalizadas, testemunho nosso, experiência nossa, valor estético nosso, que nos orgulha e nos continua como gente. Portanto, estávamos sob a influência daquele encontro que tinha há 20 anos, 60, sobre a defesa dos sítios históricos e da paisagem em Lisboa. Finalmente, em 86, há um decreto regional que classifica o bairro como um conjunto de interesse patrimonial. Ele passa a designar-se, aliás, a Zona Velha e determina que ele deve conservar o seu aspecto característico respeitando integralmente a arquitetura antiga. Portanto, estava decretada a mumificação do bairro de Santa Maria. E esta mumificação, a partir deste decreto de mumificação, o bairro começa, de facto, a cair. Os pediados começam a cair. A população, progressivamente, ao longo dos finais do século XIX e início do século XX, começa a sair. A população envelhecida, a população pobre, é atirada para os guetos sociais de fora de Conchal, na Camacha e outros sítios e o bairro vai-se esvaziando progressivamente de população. finalmente chegamos ao século XX, não é? E ao estado atual, em que, de facto, a transformação que o bairro está a sofrer é profunda e rapidíssima, não é? Ao contrário do que se pensava, está estancado o processo de degradação. O alojamento local acabou por se transformar por ser rentável numa máquina de investimento impressionante. as casas começam a ser recuperadas, os restos estão todos ocupados por restaurantes e bares e todo o bairro parece vir a ser dedicado ou vai vir a ser dedicado e será dedicado nos próximos anos à habitação turística e restauração. Apenas estas duas atividades. E eu, para ser francos, não vejo uma única medida, uma única maneira de alterar esta situação. Não acho que seja possível alterar esta situação. Mas, penso que esta, que este, não é o pior desastre que está a acontecer ao lado. O alojamento local, como sabem, encaixa-se no cadastro do Paraná antigo. Não há prédios agregados, não há construção em altura, respeita, digamos assim, esses edifícios que a gentrificação do século XVIII nos deixou como herança. Portanto, se me perguntarem o que é que eu penso, não vos sei exatamente dizer, sei que as medidas corretivas que podem ser introduzidas são muito pequenas. Isto aconteceu, digamos assim, à margem das vontades de todos os planeadores, de todos os políticos e de todos os decisores aqui no Fonchal. E, para terminar, eu cito só aqui um pequeno parágrafo de um artigo que foi uma reflexão que eu tenho que fazer para eu próprio tentar perceber o que é que pensava sobre isto e que terminava assim. Num dado, o bairro estará integralmente recuperado e habitado por nova gente e a licor e a dor e os turistas. Para os madeirenses é um local de trabalho e de diversão. Ao fim dos seus 600 anos de existência, o bairro de Santa Maria do Calhau renasce para uma outra vida vibrante e rentável como o coração turístico da cidade. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.